Música 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 É muito difícil, mas é só O ar é fácil se tornar O anotismo não chega Se você acreditar Coloca o pé, o pé E vai na fé Olha pra Deus e sorrinha Coloca o medo debaixo do braço Ele ensina Viver é um risco que risca a vida E você não arriscou Minha voz fria Coloca o medo debaixo do braço Ele ensina Viver é um risco que risca a vida E você não arriscou Minha voz fria Coloca o medo debaixo do braço Ele ensina Minha voz fria Jojo Aisa Obrigado.